A foi em cima do Pós-Syos, Presidente da República, a Nessa Embaixadora Rode representa o Estado Timor-Leste, a Nação Selu Kieter Sane, Embaixador Naysiane, a Sorumalo Primeiro-Ministro, Tauru Matangroac e a Palácio Governo. Embaixadora Timor-Leste, a Bacinha Pura, Maria Natália Guterres Viegas Carascalão, também representa o Embaixador Siracelo Cateten, Sorumuto, Chefe Governo Né, a Nessa Despedida Ida, Rodirona Mons Mensazin, Rússi, Chefe Governo. Maria Natália Guterres, a Crescenta e a Sorumuto Né, Chefe Governo Rússi, o Embaixador Siracelo Alucanar, a Dignidade, a Responsabilidade e a Nação Né Bessira, se acredita para, inclui, a Comunidade Timor-Leste, a Nação Sirane. Despedida é sempre despedida, porque a gente toma posse ruim, portanto, a gente tem que tratar a ameaçação pessoal, serviço, a gente tem que olhar o ministro, linhas ministriais, para ter esse ministro Siracara, que a gente tem que olhar, depois, quando pronto, a gente tem que olhar, a gente tem que olhar, a gente tem que olhar, e, portanto, nem essa despedida, logo está a despedida, porque a gente tem que olhar, tem que olhar, não tem que olhar, a gente tem que olhar, e a gente tem que olhar isso. Seu primeiro-ministro vou mensagem para a amretu, e falar, país, me representa Timor-Leste, mesmo assim, a nossa divina, com dignidade, com responsabilidade, com lealdade. Eu quero falar, という problema, tem que tratar e a país vai me representar, depois filha-feira, portanto, temos que coordenar sempre o governo, o Estado timorense, para a gente sair, mas a gente vai ralar o LUTAM, para ralar as relações diplomáticas entre países, cada vez que a gente está. E foi tomar as mãos para a minha comunidade timorense. A gente vai ter que ir para a minha comunidade timorense, mas para a minha comunidade timorense, que morou em Barac, de maneira que a menudo é o embaixador, a menudo tem que tomar uma situação ainda, e a menudo tem que rarer, se ir a países balo, se a caraca mais investe em René, ou, carico, países balo, para ir a Botruma, que também aproveita a vida. Enquanto o mandato do embaixador se reemba nação sernei durante Tinantolo, não é a possibilidade de Tautina Lima ou Rito, carico ir a caso específico. Lolita Cabral, Fardo Soares, Díamén. Apoio Apoio